Olá pessoal, aqui é o Ferrez, beleza? E hoje nós vamos de Movimento Punk, certo? Vamos gravar aqui um vlog especial pra vocês, então quem não se inscreveu no canal, por favor, compartilhe, curta o canal, passe pros amigos aí, espalhe aí, beleza? Pra dar essa moral pra gente, pra poder a gente gravar mais vídeos da hora. E é o seguinte, o Movimento Punk, ele surgiu ali por volta de 76 na Europa e nos Estados Unidos, certo? 1976. E mais que um som, é um comportamento, uma postura, ele surge num momento ali de crise e desemprego no final dos anos 70, né? A exploração do trabalho, tanto que é abordado nas letras, o desemprego, a violência policial, a religião e as suas imposições da época. Então o Movimento veio pra contrariar tudo isso. E tem muita gente que conhece o Movimento Punk só pelos moicanos, né? Fala, os caras é radical, usa uma jaqueta rasgada, usa pet no jeans, mas vai muito além disso, beleza? E eu vou mostrar aqui alguns grandes discos do Movimento Punk. É claro que como eu sou tiozinho, eu não vou mostrar CD, não vou mostrar como você acha no Spotify, porque eu não sei, velho. O que eu vou mostrar são os compactos, que é um pouquinho dos compactos que eu tenho. O Movimento Punk também tem uma mídia totalmente alternativa, porque inclusive um grande jargão do movimento é Faça Você Mesmo, né? E eles têm... eu comecei a curtir o movimento com as fitas cassete, ó. A banda Indigesto, que na época veio aqui no Parque Independência gravar, fazer show nos barzinhos com a gente aí. Tem o pessoal também do Não Nascidos, do Capão Redondo. Meu, Não Nascidos é uma banda histórica. Infelizmente, o vocalista já nos deixou o Nado, né? É um cara muito legal, convivi muito com ele. Fez os meus cintos aqui, ó. Na época que eu tinha os cintos com a fivela do Diporpo, do Metallica, era o Nado que fazia. Então, deixar essa homenagem aí pro Não Nascidos e pro Nado. E, além das fitas cassete, um grande comunicador do Movimento Punk eram os fanzines, né? Esse aqui é um fanzine, pra vocês terem ideia, de 1994, né? O Altruísta, ó. O Altruísta, certo? E por que fanzine? Fanáticos por Magazine. Então, o pessoal fazia essas edições, editando texto, criando textos pra falar sobre as bandas, sobre os grupos que eles mais gostam, sobre ideologia do movimento também, que é um movimento muito pautado na ideologia, né? Na questão do gênero. O movimento Punk, ele trouxe a questão do feminismo bem antes de o hip-hop trazer. Trouxe a questão do gênero bem antes das pessoas abordarem, né? Esse aqui é um fanzine chamado Panacea. Muito legal também. É um fanzine bem antigo, de 1993. E ele abordava, tinha entrevista, que nem aqui tem entrevista com o Black Crow. Tem um HQ Mineira, tem falando sobre Star Trek. Então, são como se fossem umas revistas alternativas mesmo. Eu li muito fanzine, ainda leio, admiro demais quem faz fanzine. É uma mídia totalmente alternativa aí. Agora, vamos de discos, ó. Logo de cara, eu mostrei pra vocês aí o Cólera. Cólera é uma banda criada também no Capão Redondo, né? É uma banda mundial hoje, é conhecida no mundo todo. E a gente perdeu o vocalista também, né? Por omissão de socorro, inclusive, o Hedson. Então, se vocês não conhecem o Cólera, o primeiro lugar que vocês têm que fazer pra conhecer o movimento punk, vai atrás do Cólera. É um som de alta qualidade, ideologia monstra. Inclusive, um dos maiores fanzineiros também que existiu foi o Hedson. Beleza? Os caras estão na estrada ainda até hoje, com a formação original. Só o vocalista que mudou, que era o Rode ali, que passou pra vocalista. Inclusive, fizeram a campanha do Catarse aí, muito boa. Certo? Change, ó. Headcore, alcore, tudo de core que você imagina. Muito bom também. Aí tem os pessoal do SP Chaos, que eu comprei esse vinil aqui, ó. Recentemente, esse é um vinil que você consegue encontrar ali na galeria do rock. Certo? Um vinil mais fácil de achar. Extremamente irritante. Banda do Parque Independência. Uma das percussoras do movimento punk também, ó. Certo? Formação clássica nesse disco aqui, o Censure. E eles têm outros dois discos grandes, mas é difícil de encontrar demais, mano. Né? Panamá HC. Beleza? Ó, esse Panamá HC, mano. Mano, eu tenho um disco punk de vários lugares do mundo, tá ligado? Ó, o Cólera Deu Fora. Compacto Monstro. Também. Total Falk Destruction. É esse disco aqui, é muito legal, mano. Vou mostrar pra vocês. Pra quem não conhece, olha isso aqui, ó. Olha que clássico você tocar com isso, hein. Imagina, mano. Tá ligado? E toca, mano. Você põe no tocar disco aí que toca normal. E é bom a qualidade pra caramba. Ataque Frontal. Pra quem não conhece, ó. Os caras são pesados. O Raul, o Silvio, o Fernando, o José Eduardo. Os caras que compõem aí o Ataque Frontal. Vale a pena. O clássico dos clássicos. Olho Seco. Certo? Tinha até uma loja na galeria, onde eu comprava muito vinil, comprava muita fita cassete. É o Fábio da Olho Seco que tinha essa loja. Beleza? Eu ia ainda lá pequenininho, porque os caras tão velhos também, velho. Não é só eu que tô velho, não. Abuso Sonoro, certo? Abuso Sonoro, certo? Jogo Sujo. Esse disco aqui, eu amo esse disco. Abuso Sonoro é muito bom. E agora vamos lá. Esse aqui é da Colômbia. Pra quem não conhece. Certo? Vale a pena pegar, mano. É um disco, uma banda colombiana. Pega os nomes aí, pesquisa na internet que vocês vão entender tudo. Certo? Aí tem o Boot Down the Door. Esse aqui, Boot Down the Door, que é uma banda da Áustria. Muito legal também. Vamos passar rapidinho aqui pra não enjoar. O Montanha, certo? Montanha é, meu, é um disco pesado, underground. E tem a ver muito com rock. Esse aqui conversa mais com rock. Ódio Social, certo? Ódio Social pesadão também. Ó, esse hardcore aqui, mano, ele é... Vocês não vão ouvir falar desse disco em outro lugar, não. O Jatesana, só aqui que vocês vão ouvir falar. Não é possível, mano. O Arrucados, que é da França. Certo? O Grupo Francês. Aí nós temos também, da Suíça, o Slack de Masque. Slack de Masque é um grupo suíço. Olha que capa pesada, velho. Não vou nem deixar muito exposto aí, que às vezes tem criança, né? O Rachit. O Rachit é da França também, o Grupo Francês. Labronca Petroneira, venezuelano, certo? Mais um do Collier aqui, ó. Esse aqui eu acho que saiu em Portugal, se não me engano. Inocentes, pra quem gosta de movimento punk de qualidade, ó. Música boa, Inocentes é muito bom, certo? E também tem o Darje também, certo? Aqui, ó. O nome do disco é o Darje, né? O nome das bandas, mano, que é foda. Esse aqui pra descobrir. Toda vez que eu vou falar dessa banda aqui, eu me enrolo todinho. Então vocês que estão aí em casa e que conhecem, entra aí nos comentários aí e fala qual a banda que você mais gosta. Lichomania, não é o picho, é a banda mesmo, tá ligado? The Platers. Aí tem o Soft Drag da Alemanha, certo? Também tem banda alemã. O The Deviators. Alcor, certo? Alcor aqui, ó. Alcor. E a parte Snow. A parte Snow também, pesado. E meu, aí tem um monte. Esse grupo aqui, ó. Eu ia falar mais dele, eu vou falar num vídeo só sobre ele. Esse aqui é da Espanha, certo? Simbiose. O Anti-Flag, que é do Japão. A hardcore punk japonês. Esse aqui é punk mesmo, de verdade. E esse aqui, ó. Esse grupo aqui, ele tem uma peculiaridade. Ele chama Turun Tauti. Turun Tauti. E esse Turun Tauti é o seguinte. É uma doença chamada Turco, né? Turco é o nome referente à demolição de antigos edifícios culturalmente. Em Turco, em 1960, em 1970, eles destruíam esses edifícios. E aí, o que os caras fizeram? Turun Tauti. Fez uma homenagem a esse movimento que existiu na época. Cara, tô encerrando o vídeo. Ficou longo pra caramba. Se inscreve no canal. Dá seu apoio aí. Certo? Seu joinha. E comente nos comentários aí qual a banda punk mais foda que te influenciou. Tamo junto. E aí, porадinha. E aí,ami. E aí,ami. E aí,ami. Obrigado.